Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos aqui, ó, trazendo umas dicas pra vocês de como jogar melhor de Alp no CS2, fechou, família? Então, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês que eu também faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir no jogo, pra te ensinar a jogar um CS2 de verdade. Ensinar mesmo. Galera, mentoria, eu não jogo com você. Eu vou te ensinar a acertar tiro. Jogando com você, eu não consigo te ensinar a ser bom. Eu consigo te carregar ou então te dar mais uma noçãozinha. Mas, eu vou te ensinar na mentoria a você acertar tiro e ganhar a tocação. A entender como que funciona o CS2 de verdade, fechou, rapaziada? Então, quem estiver interessado na mentoria, pode me chamar lá no Instagram com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e eu posso garantir, cara, o valor é muito barato. Não vá lá achando que é um preço muito absurdo, é um preço muito barato e tudo pra ajudar vocês com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Então, chama lá, naquele jeitão, o Instagram que tá aparecendo na tela de vocês aí. E, rapaziada, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito com dois pés na porta, fechou? Então, bora começar aqui, então. Família, AWP é aquele tipo de arma que é o seguinte, cara, é um poder muito grande que você tem na sua mão, velho. Então, você não pode jogar covarde com essa arma. Você tem que jogar agressivo, jogar buscando o jogo mesmo. A primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, é a questão da altura da sua mira. Como que você deixa a altura da sua mira? Muita gente, quando vai mirar de alfa, costuma deixar mais ou menos assim, ó. Vou aqui no Boltz aqui. Vou botar no Boltz aqui, rapaziada. Vai mirar. Apeio, o pessoal costuma deixar a altura da alfa no peito do inimigo. Vou até botar um bote aqui pra poder simular melhor. Bote, ADD, CT. Vamos lá. Vou colocar o bote aqui, rapaziada. Vou colocar nessa posição aqui, ó. Bote, place. Beleza? Tá. O pessoal, rapaziada, costuma colocar o bote na altura... É, colocar a mira na altura do peito. Na altura do peito, entendeu? Cara, a melhor altura pra você colocar a sua mira de alfa não é no peito. É na cintura do boneco, entendeu? Vou até botar um bote mimic aqui. O boneco poder olhar pra mim. Olha pra mim! Beleza, o bote tá olhando pra mim, família. Cara, a melhor altura pra você colocar aqui é essa. Então, tem que manter a altura da alfa sempre nessas alturas, entendeu? Não pode colocar na altura do peito. Porque você tende a sua... Pra sinal que você vai... Você tá mirando. Aí você sobe a mira. Você dá um flickzinho pra cima quando vai atirar. Se você mirar na cintura também, rapaziada. Se o cara abrir agachado com você mirando aqui em cima, ele passa da sua mira e te mata. Entendeu? Então é sempre deixando essa altura. Que aí se o cara abrir agachado, você mata. Se ele abrir em pé, você mata. Entendeu? Normalmente... Normalmente... Deixa eu tirar o mimic aqui. Os caras costumam deixar... Vamos supor, vou marcar... Tô marcando o botos aqui. Os caras costumam deixar a mira levantada. Quando eles acham assim... Nossa, o cara pode entrar pulando pra tentar tirar a mira. Aí o cara deixa a mira mais levantada. Porque se ele entrar pulando, ele flica e mata o cara levantado. Entendeu? Fora isso, a mira é na altura da cintura, família. Fechou? Outro segredo da alfa, rapaziada. É você saber como é que a pessoa vai entrar na sua tela. Entendeu? Como que a pessoa vai entrar na sua tela. Então se faz assim. Se ele vai entrar correndo, se ele vai entrar reto ou algo do tipo. Por exemplo, quando você vai marcar meio, família. Você vai marcar meio. Todo mundo entra meio, correndo. O pessoal entra assim, olha, no meio. Desse jeito, olha. O pessoal entra sempre assim, olha. Correndo de lado, entendeu? Então, quando você vai marcar um cara, rapaziada. Vocês tem que saber como é que a pessoa vai entrar no ângulo. Se ela vai entrar correndo, tem que deixar a mira mais aberta assim, olha. Bem mais aberta. Que aí o cara aí tá correndo, você pega e mata. Se a pessoa vai entrar, por exemplo. Se eu pegar um off-angle de alpe. Aqui ela entra correndo, não é? Aqui é o movimento exato que a pessoa entra. Mas se eu ficar um pouco pra esquerda, já muda. Porque como ele tá focado em entrar nessa posição. Aqui, já deixa um pouco mais fechado. Porque aqui é o momento exato que o cara abre pra mim, entendeu? Bom, por exemplo, se eu ficar mais fechado ainda. Aqui é pior ainda. Aqui é mais assim, olha. Porque, tipo assim. Com a abertura do cara, ele para exatamente na minha mira. Então você tem que saber onde é que você tá mirando. Por exemplo. Se eu tiver aqui na liga, rapaziada. E mirar aqui, olha. Tem que deixar aqui, olha. Que o cara vai entrar correndo. Deixar nessa altura, olha. Aí se o cara entrar, você mata. Ah, mas, Taru. E se o cara estreifar, ou ele abrir mais curto? Aí você usa o truque do Fallen. Que é o seguinte, cara. Deixa essa mira aqui. Se o cara estreifar, você só flica assim, olha. Só dá uma arredadinha pro lado. Uma arrastadinha pro lado. Naquele jeitão. É por isso que o pessoal... Eu vou passar essa dica daqui a pouco. Então você tem que saber como o cara vai entrar correndo, rapaziada. Por exemplo. Ó, se é um ângulo. Que o cara tá vindo tentando pegar a costa. E o cara tá vindo no shift. Você sabe que ele tá vindo, por exemplo. Ou vai imaginar. Ele tá vindo no shift. Aí você deixa assim, olha. A mira fechada. Entendeu? Mas se ele tá vindo correndo. Se ele tá vindo correndo. Deixa a mira aberta. Tá abrindo no shift. Vem fechada. Igual, por exemplo. Esse aqui é um off-angle. Um off-angle do caramba. Aí se eu ficar aqui, olha. Deixa a mira mais fechada. Porque o cara abre de lado na minha tela. Mas agora se você ficar aqui atrás. Tem que deixar aberta. Porque aqui ele tá mirado. Entendeu? Então funciona assim as aberturas, rapaziada. Por exemplo. Se eu cravar aqui, olha. Eu cheguei aqui, dominei e cravei aqui. Essa posição, você não vai deixá-la aberta assim, olha. Você não vai deixar aberta. Porque os caras vêm reto com o boneco. Então eles vêm pra frente. Então, rapaziada. É que, olha. E também mira lá atrás. Porque aí você vai pegar lá atrás e na frente. Entendeu? Esse é o segredo. Você tem que saber como que a pessoa vai entrar na sua tela. Pra deixar a mira ou aberta ou fechada. Não pode deixar só aberta ou sempre fechada, não. Tem que saber a distância. Entendeu? E como que ele entra. Se ele entra no shift ou não. Beleza. Outra coisa, rapaziada. É o jeito que você se posiciona. Viu o que eu falei na janela aqui sobre a questão de... De você, tipo assim. Se você mirar assim, rapaziada. De alpe. Tá assim, ó. Angulo padrão. Se você ficar muito assim. A chance de você morrer é muito grande. Muito grande. Então, se você ficar um pouquinho mais pra esquerda só. Você já não toma mais a bala. Entendeu? Você não toma e mata o cara com facilidade. Se chama off angle. Por exemplo. Muitos alpes, eles pegam posições mais abertas do que fechadas. Igual, por exemplo. Se eu ficar aqui, olha. Se eu ficar aqui. Realmente, eu não posso ficar aqui. E tudo. Se o cara sair correndo. Sair cortando. Ele consegue me matar muito fácil. Agora, se você ficar mais aberto, olha. Bem mais aberto. A chance de eu matar ele é muito grande. Entendeu? É muito grande. Dá pra matar, fugir e de boa. Entendeu? Muita gente se limita muito porque tem medo de morrer. Não pode ter mais de morrer, guys. Igual, por exemplo. De novo. Outro lugar. Muita gente marca. Tipo assim. Ou marca afastado. Ou marca assim. Você vai marcar boto. Você marca aqui, olha. Pra você não ficar exposto. Palácio, entendeu? Mas, por exemplo, rapaziada. É o seguinte. O cara tá marcando aqui. E você vê como é que os caras reposicionam. Aí, na hora que vem o smoke CT. O cara pega. Antecipa a smoke. Mira aqui, olha. Aí mata um cara de bobo, entendeu? Porque o que que pega? Você antecipou a posição e despreveniu. Você ficou em off-angle também. E etc. Fechou? É esse o truque. Só de você ficar um pouco mais aberto. Por exemplo. Tá aqui no L. Você tá marcando o L assim, olha. Assim. Talvez você morra aqui. Só de você ficar mais aberto assim, olha. Você já não morre, entendeu? Você já não morre. Ficar mais aberto. Por exemplo. De outros ângulos. Vou usar bastante exemplos. Pode ficar um pouquinho diferente das posições. Se ela não morre, rapaziada. Vou usar outro exemplo, por exemplo. Aqui, olha. Ah, eu tô marcando aqui. Eu sei que os caras plantou o B. Os caras vão voltar. Não é que eles voltarem e você ficar assim, olha. Assim. Os caras vão chegar mirados. Você fica um pouco mais aberto. Assim, olha. Só um pouquinho mais aberto. Você não toma bala, entendeu? E outra coisa. Tenta rodar os ângulos de alpe, mas no control. Segurando o control mesmo aqui, olha. Fica no control. Porque aí não corre risco de você espalhar a alpe, entendeu, rapaziada? Beleza. Outra dica que eu vou dar pra vocês agora é o seguinte. A fatiada de pizza. Muita gente tem a mania de quando tá rolando tocação de alpe. Por exemplo. Ó. Chegar aqui, olha. Cheguei. Vou dar um pique no rato. Na hora que você pica rato, você pega. Você viu uma tropa de gente. Você viu muita gente vindo. Aí você mata um. O cara pega e recua. Sai fugindo, entendeu? Sai fugindo. Não faz isso não. Usa um truque que é o seguinte, rapaziada. É o seguinte. Você vai vir. Vem rato. Chegou. Viu dois caras, três caras. Aí recuou. Na hora que você recua, você não sai correndo não. Fecha ângulo. Chama fatiar pizza. Você mata o cara aqui. Fatia pizza. Aí na hora que você mata o outro. Fatia pizza. Fatia pizza. Fatia pizza. Fatia pizza. Você mata os caras de graça. Porque o primeiro cara, ele vai chegar aqui, ó. Chegou, deu o contrato, você tava aqui. Morreu. O segundo cara, ele vai vir aqui. Você já não tá mais aqui. Na hora que ele abrir, vai abrir aqui. Aí você tá aqui. Aí ele vai e toma. Aí o terceiro cara, ele vem mirando aqui. Aí na hora que ele mira aqui, já tá ali, olha. Aí você reposicionou. Aí toma. Aí o quarto cara, ele vem mirando aqui. Você não tá. Aí cadê, cadê, cadê? Na hora que ele abre, pum, morreu pra você no meio do nada. Então vai fechando ângulo. Aprende a não fugir com essa AWP. Aprende a fechar ângulo e matar os caras. Por exemplo, no meio aqui, olha. Tô chegando aqui. Cheguei aqui, agressivei, matei um. Aí você vai. Matei outro. Matei outro. Aí vai indo, ó. Matei outro. E vai indo, entendeu? Fechando ângulo. Não sai correndo, que nem desesperado, rapaziada. Não sai correndo. Se você sair correndo, você morre. Você morre. No final, eu vou passar um treino pra vocês. Como é que fica bom de AWP de verdade. Pra treinar AWP. Beleza. Outra dica muito importante que eu vou dar pra vocês aqui, rapaziada. É o seguinte. Reposicionar sempre que dá um tiro. Reposicionar sempre. Entendeu? Reposicionar tem duas formas, rapaziada. Você pode reposicionar assim, olha. Você tá aqui no janelão. Aí veio um cara no meio. Ele pegou, abriu e morreu. Não abriu ninguém. Você vai reposicionando pra esquerda. Muda a posição. Mudou a posição, o outro cara vai chegar mirando ali, olha. Ele acha que escondeu. Aí na hora que ele chega mirando, matei. Entendeu? E vai mudando. Sempre muda. Ou então, você pode mudar a posição da seguinte maneira. Chega aqui, olha. Veio muito cara na sua tela. Veio muitos. Aí chegou, abriu, matou. Na hora que mata, rotaciona. Já roda pra liga, olha. Rodou pra liga. Matou. Já roda de novo. Tá ligado? Vai rodando, olha. Vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora que você vai estar aqui, olha. De tanto que você vai ficar girando pelo mapa. Aí você gira pra cá. Matou. Rotaciona. Matou. Rotaciona. Matou. Sempre mudando de posição, cara. Um AWP que faz isso, ele ganha muita trocação e muita kill de graça. Entendeu? Você tem que fazer isso, rapaziada. Agora, outra coisa é o seguinte. Não se limite a ficar parado o jogo todo só numa posição. Rapaziada, é o seguinte, sério mesmo. Cara, a AWP, você tem que jogar agressivo. Você tem que buscar jogo de AWP. É um poder de fogo muito grande. Pegou respawn, vai no respawn. O AWP, o cara joga de AWP, ele pode fazer o que ele quiser no jogo. Ele é a única função que não é fixa. Sério, muita gente joga de AWP no meio da D2. Joga de AWP no meio da Mirage. Joga de AWP do caixão ou do Nip no inferno. Só parado. Cara, o AWP, ele tem que rodar pelo mapa. O tempo todo buscando. Tem que buscar jogo o tempo todo. Tem que ficar girando o tempo todo. E ele não é fixo. O AWP não é fixo. Entendeu? Aí eu vou falar esse negócio assim. Cara, por exemplo. Na D2, um AWP nem jogar meio joga. Ele joga varanda e fundo. Sério. Não joga pro meio. Ou varanda e fundo ou rotacionando. Mas AWP não costumam jogar meio. Não é de jogar meio. AWP não jogam meio da Mirage. Eu jogo mais em MM, essas coisas. Mas em nível alto, o AWP tem que jogar pelo CT. Em direção a um A, tá ligado? Ou então rotacionando pelo mapa, buscando o jogo. É sempre isso. Jogar meio é muito fácil de anular. Igual o meio da D2, tacou uma smoke na caixa de aguda. Pronto. Te anulou. Você não faz mais nada. O meio da Mirage, smokeou janela. Pronto. Você não faz mais nada no jogo. Então por isso tem que aprender a rotacionar. Aprender a variar o tempo todo. Entendeu? Pra poder ir buscar os caras. Ah, pegou respawn aqui. Por exemplo, peguei respawn pro palácio. Pô, vou dar um pique palácio. Pô, pegou respawn. Vai lá buscar os caras, mano. Você chega primeiro. Entendeu? Peguei aqui, ó. Cheguei, subi. Vem cá. Piquei. Pá. Toma ali. Entendeu? Tem essa dica muito boa. Ah, peguei respawn pro meio, cara. Vai picar rato. Vai de rato. Você não vê eu ir no rato de alto matando os caras? Vem cá, olha. Vem no rato. Igual um leão mesmo, tá ligado? Chega aqui. Chegou na boca. Naquele jeitão, ó. Toma. Matou. E agora, vou ensinar pra vocês como chegar picando nos caras. Que é o seguinte. É dois piques, rapaziada. Cara, a não ser que você tá infiltrado. Ó. Você sempre vai dar os piques nos caras. Muita gente faz isso aqui, olha. Pô, eu quero abrir e o cara tá plantando. Eu quero abrir. Aí o cara faz isso aqui, olha. E abre. Cara, você não pode abrir esculpado. Tá ligado? Só uma vez aqui, olha. Entendeu? Você tem a pena de fazer isso aqui, rapaziada. Você meio que abre, depois esculpa e mata. Fazendo rápido. Ó. Fazer lento. Abriu. Esculpou. Matou. Entendeu? Então, funciona assim, olha. Fazendo rápido. Por quê? Se você for esculpado, você perde a velocidade do boneco. Perdeu a velocidade? Morreu. Entendeu? E é mais fácil acertar. Tira assim, olha. Se você chegar aqui, ó. Entendeu? É muito mais fácil. Você só abre esculpado, rapaziada. Quando você tá mais distante da parede que o cara. Igual, por exemplo. Eu tô mais distante que o bot ali, ó. Vou colocar o bot aqui. Vou colocar o bot aqui, ó. Bot Place. Ah, deixa o bot aí mesmo, no chão. Você abre esculpado que você tá mais longe, ó. Esculpado, esculpado, esculpado aqui, ó. Vem aqui, viu o bot? Matou, entendeu? O cara não vai te ver, velho. Se você tá mais longe. Agora, se você tá mais perto que essa situação, você abre assim, olha. Entendeu? Você tá aqui de boa. Mas você vai abrir. Abriu. Matou. Tem que abrir. Abrir e depois esculpar, mano. Entendeu? Entendeu? Eu vou te mostrar o treino pra vocês como treinar esse flick de alpe. Essa puxada rápida. Entendeu? Beleza. Aí esse truque. Ou então você pode... E tem um truque também, rapaziada. De você abrir fazendo a mesma coisa, ó. Você abre. Entendeu? Você vai abrir. E daí, família? Na abertura, é o seguinte. Você tem esse negócio em pé assim. Então você pode fazer agachado. Quer dizer, você sabe que o cara tá lá. Você mira mais ou menos onde tá a posição. Abre de lado e faz o control. É a mesma coisa, ó. Você abre. Entendeu? Você já abre assim, olha. E finalizando no control e esculpando. Então fica tipo assim, olha. Aí você mata. Vem cá, essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação assim. Entendeu? Domina essa movimentação. O seu boneco vai rápido, olha. E depois você puxa o esculpo, ó. Entendeu? Dominou, puxou o esculpo e vai. Dominou, puxou o esculpo e vai. Entendeu? Domina isso que vocês vão acertar muito o tiro de alpe. E a alpe, rapaziada? É isso. Não tem segredo. Agora vamos lá pro aimbot pra poder ensinar uns truques de treino pra vocês. Fechou? Pra vocês poderem treinar e ficar bom com a alpe. Pra vocês botarem tudo aqui em prática. A alpe é mais mecânica do que mira. Fechou? Vamos lá pro aimbot. Rapaziada, então, toma aqui o aimbot aqui agora. Na hora que você chega no aimbot, rapaziada, ele vai tá meio que, tipo assim, numa câmera livre. E daí, chegou no aimbot, rapaziada, aperta M e vem pro CT. Colou aqui no CT daquele jeitão, fechou? Vai fechar. Primeira coisa que vocês vão fazer no aimbot é fechar aqui, ó. Fecha os negócios. Fechou. Eu gosto de fechar aqui também, tá ligado? Pra poder deixar os bots mais perto. Vem cá no menuzinho aqui, olha. Vem no menu, tá ligado? E bota, fecha e respawn. Fecha e respawn. Beleza. Agora, passar pra vocês como é que vocês treinam de alpe. Pra vocês poderem aprender a flicar mais rápido com essa alpe de vocês aí, entendeu? Porque o foco da alpe, rapaziada, é ser rápido e não ser preciso. Então, o primeiro treino é o seguinte, família. Vocês vão chegar, vai andar pro lado, vai frear e vai fazer isso aqui, olha. Chegou, mirou e flicou. Você vai mirar mais ou menos onde que tá o boneco. Você mira perto do boneco, família. Mirou perto e flica. E ajusta rápido, ó. E ajusta rápido. Então, o treino é basicamente assim, anda de lado, parou, flicou. Anda de lado, parou e flicou. Pra vocês poderem aprender a usar o scope rápido, olha. Fica fazendo isso aqui toda hora. E eu recomendo vocês trocarem de arma apertando a tecla 3 e 1. Ó, atirou, 3 e 1. Atirou, 3 e 1. Que vai ser mais rápido do que o QQ, olha. O QQ é mais rápido do que o QQ, olha. Entendeu? Olha lá, ó. Você vê a lentidão, ó. Ó o 3 e 1, ó. Ó o QQ. O QQ. O QQ, cara, você vê a faca puxando. O 3 e 1, não, olha. O 3 e 1, você nem vê ela, ó. Você nem vê a faca puxando. Então, o primeiro treino é isso, rapaziada. Você vai chegar, mirou e faz isso. Você mira e puxa. Você mira e puxa. Você mira e puxa. O segundo treino, rapaziada, é complemento dos dois. Depois você vai aprender a fazer isso aqui, olha. Você vai pegar, vai andar, vai mirar e você vai tentar ajustar o mais rápido. Que é tipo assim, ó. Sem deixar o scope voltar, tá ligado? Deixa o scope voltar. Só que o segredo é o seguinte. É... Se você errar o boneco, esquece ele, ó. Chegou, errei. Errei o tiro, não errei? Na hora que você errar, não tenta atirar de novo. Esquece esse boneco, vai pro outro. E vai indo, ó. Vai indo. Vai puxando. E se errei, errei o boneco. Esquece ele. Aí vai puxando o outro. Vai puxando o outro. Vai puxando o outro. Errou, esquece. Vai chegar o mal que você não erra mais. Acertou, parte pro próximo. Errou, parte pro próximo. Então, é só esse o treino. Vocês podem aprender a treinar. Ó, errei. Parte pro próximo. Acertei. Parte pro próximo. Errei de novo. Parte pro próximo. Acertei agora. E vai indo, ó. Até vocês não errarem mais. Então, o treino é basicamente isso, rapaziada. Vocês podem treinar. É mais que a mecânica da Alpe. Pegou a mecânica da Alpe e pronto. Cara, vocês vão ficar cabuloso no jogo. Fechou? Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscrito com dois pés na porta. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis, família.